Oi gente, eu vim mostrar aqui alguns recebidos grátis que eu adquiri. Eu sempre recebi brindes, gente. O negócio é que ainda não tinha canal, entendeu? Mas antes eu vou mostrar essa compra aqui que eu fiz na O Boticário, que é esse de leite aqui, a noção hidratante. Gostei bastante da fragrância quando eu senti lá na O Boticário, quando eu fui buscar meu brinde. Foi R$29,90, viu gente? Esse daqui é o brinde que eu fui buscar na O Boticário. Esse daqui eu sempre tô de olho em amostrinhas da O Boticário, porque eu tenho uma amiga que trabalha na O Boticário, então fica mais fácil pra mim. É esse aqui da coleção Match Liga Descoloridos, essa máscara. Foi muito bem atendida lá, gente. Apesar de ter alguns dos nossos lojas que tratam mal, né? Mas essa daqui eu já tô bem. Não sei se é porque eu comprei esse aqui. Mas isso é esse. Esse daqui foi a minha amostrinha grátis da O Boticário. Recebi também esse... No Trem aqui. No Trem Beauty. Com colágeno e antioxidantes. Esse sabor da O Boticário, esse aqui foi através do link de uma youtuber. Eu não me lembro o nome dela agora. Mas foi de uma youtuber. Uma que eu já segui até um tempo. Não é das que eu consegui recentemente agora, não. Mas esse aqui... Ah, eu já não experimentei. E veio também esse aqui... Do Novo Tempo. Esse aqui, sim. É a segunda vez que eu recebo. Quando eu recebi a primeira vez, eu não tinha canal. Mas eu já recebi. Que é... Verdades Bíblicas, na voz de Cid Moreira. Novo Tempo. Canal da Esperança. É o segundo envelope que eu recebo deles. O primeiro foi dois DVDs da pregação. Que eu não tinha canal ainda. E agora foi esse aqui. Que é o do Cid Moreira. Esse aqui eu vou botar o link. Porque esse aqui eu já conheço. É eu mesma que já fiz um cadastro há muito tempo. Vou botar o link aí. Se tiver ainda disponível o Cid Moreira, vocês vão tentar aí, viu gente? Então, foi esses DVDs que eu recebi. Curte o canal aí. Muito obrigada.